Palminhas palminhas Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Bem forte, bem forte nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Pra cima, pra baixo nós vamos bater Depois as mãozinhas pra trás esconder Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá